Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vou estar mostrando para vocês alguns lanchinhos para você receber seus amigos em casa Então bora lá! Olha, aqui eu vou estar mostrando alguns lanchinhos bem práticos para os seus amigos Que eles vão gostar bastante Tenho certeza que eles vão amar Eu vou começar com esse pãozinho Pãozinho com moçareda É esse pão aqui, minha mãe cortou ele para mim Então vamos começar E depois minha mãe vai levar ao microondas por um minuto Ela ali está colocando a mussarela Eu deixei a mussarela já cortada do tamanho certinho do pãozinho E fica uma delícia Eu estou pegando aqui a mussarela e colocando nas fatias de pão Parece que está uma delícia, né produção? Ah é, vai ficar ainda melhor depois que ficar quentinho que a gente levar ao microondas Mas assim também já é muito bom Muito bom mesmo, gente A criançada eu tenho certeza que vai amar Tá vendo? Ela está colocando ali por cima dos pedacinhos de pão de forma Ela colocou a mussarela ali E agora a gente vai levar ao microondas E quando estiver pronta a gente volta Eu estou aqui esperando ela ficar pronta no microondas Enquanto está lá no microondas durante um minuto ela está aqui se divertindo, né? Ela pula, ela dança Gente, então minha mãe já buscou aqui a mussarela, gente Derreteu E gente, vocês não tem ideia Está um cheiro muito bom Agora bora provar Está muito bom Gente, está muito bom Será que os amigos vão gostar? Acho que é bom Está muito bom Gente, é uma receitinha aí bem prática Para vocês estarem recebendo seus amigos aí Tenho certeza que a criançada vai amar Então, gente, agora a gente vai fazer aqui o pãozinho com Nutella Que todos vocês já devem saber, né? E que é super prático também, né? Pega a Nutella Coloca no pãozinho E é só saborear É mesmo E fica muito, muito bom Olha aqui Gente, então já coloquei aqui os pãozinhos para Nutella E agora eu vou provar Gente Seus amigos vão amar E vem aí Mais uma dica Super prática e rápida A pipoca de micro-ondas É só colocar no micro-ondas E pronto Então, quando estiver pronta Eu volto A pipoca já está pronta E é só você pegar qualquer pote que tem aí na sua casa E colocar Essa pipoca minha aqui é de cinema Ela tem mais manteiga Ela tem mais manteiga do que as mamães Quem aí não gosta de uma pipoquinha? Hummm Tá muito boa E tenha certeza que todos seus amigos vão amar Porque qual criança não gosta de uma pipoca, né? E agora Os biscoitinhos É só você pegar um pratinho E basicamente os três biscoitos Que você goste de sua preferência Vai colocar um pouquinho aqui Ó, gente Deixa bem bonitinho Arrondinho Colocar um pouquinho desse biscoito no meio Porque eu adoro esse biscoito Arrondinho 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 Vou colocar uns três, né? Pronto E um arrum Arrondinho 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 Prontinho Ficou assim Perfeita E tenho certeza Que seus amigos também vão gostar E se for feito Com amor e carinho Eu tenho certeza que eles vão amar Pronto Aqui na minha casa Já está prontinho Para receber um amigo Você pode fazer um lanchinho Aí na sua casa também Então Receba seu amigo Com muito amor e carinho Que ele vai ficar muito feliz Então Eu queria passar essa mensagem Para vocês Que é da hospitalidade Quando você receber um amigo Em sua casa Trate-o como ele fosse da família Para ele sentir como se estivesse em casa Se seu amigo só gosta de fruta Sirva uma fruta para ele Gente Eu queria aproveitar Para desejar Um bom ano novo Para todos vocês Que vocês tenham muito bom No coração Então Gente Esse foi o vídeo Para vocês Se gostaram Se gostou Deixem o seu like Se inscrevam no canal Se inscrevam no canal Se inscrevam no canal Se inscrevam no canal E não deixem as notificações E tchau Foi muito legal Tchau